Porque nós viemos de um sistema educacional no nosso país em que nós somos educados assim. O professor falou, é lei. Hoje, nós temos que ter dúvidas. Não dá mais para consumir a mídia como via embalada, sabe, pelo iFood, abre a boca e come. Não. Eu tenho o direito de questionar. E eu tenho esses meios na minha mão. Eu tenho telefone, eu tenho computador, eu tenho tablet, eu tenho o que for, alguém tem, para eu ir atrás dessa informação. Para eu pesquisar. Entendeu? Essa semana aconteceu uma coisa que eu achei muito curiosa aqui em Blumenau. Teve uma manifestação. Inclusive, foi na frente da casa do prefeito. O pessoal pedindo para ter direito a tratamento precoce. Era isso que pedia na faixa, não era? Quem não tem direito? Eu não entendi, assim. Você tem o direito de tratamento precoce? Desde que você tenha um médico que lhe dê uma receita. Isso qualquer médico amigo vai dar. A não ser que ela seja um merda tão grande que ele não tenha uma farmácia que venda sem receita nem um médico que dê receita. Porque isso existe em qualquer lugar. Né? Um dos dois tu vai ter na vida. E faz o tratamento precoce, meu amigo. Tu quer fazer? Tu acredita? Faz. Foram manifestar por uma coisa que não existe. Tu acredita nisso? Eu vi que houve a manifestação, mas eu não li sobre... Não tô nem entrando no mérito de ser na frente da casa do prefeito. Não, não, não. Que é uma coisa... É ridículo. Porque ela é pessoa física, né? Eu brinco assim, né? Não existe. É ridículo isso. Tem uma prefeitura que... Pro cara ir ali e ficar pelado na frente se ele quiser pra fazer uma manifestação. Mas nem entrando nesse mérito. Manifestar por algo que... Não faz sentido. Uhum. E aí o que eu digo... Quando fala que a gente tem que duvidar e que tem que ir atrás de informação, o que a gente vê? Um dá ideia e aí tem 20 papagaio de pirata que vão juntos segurar a bandeira. Não sabe nem o que estão fazendo lá. Exato. Lê! Te informa. Tá proibido eu fazer o tratamento precoce? Não, então nem vou participar dessa manifestação. É ridículo porque eu posso fazer. Né? Então, o que eu vejo é que as pessoas estão consumindo o que o outro fala assim e atrás. Quando se levanta a bandeira, eu vi uma coisa muito legal da Marisa Horti na semana retrasada, que ela fala que toda essa militância pra qualquer coisa muito ferrenha, né? Deveria ser escrachada. Porque tem pessoas que ficam cegas diante da informação, diante de uma bandeira empunhada a respeito de algum assunto, porque gostam da polêmica em si, mas não se formaram a respeito. Então, quando fala assim, a gente tem que se informar, a gente tem que se informar. Não dá pra acreditar em tudo que a gente lê. Não acreditar em tudo que tá na internet, tudo que os outros postam. As pessoas não estão mais fazendo isso. Entrou, consumiu. É isso, é a verdade, acabou. O Rodrigo falou, eu gosto do Rodrigo. Não, é isso aí. E por que eu não posso discordar do Rodrigo? As pessoas não aprendem a discordar, não sabem discordar ainda. Estão aprendendo a discordar também. Sabe por quê? Porque nós viemos de um sistema educacional no nosso país, em que nós somos educados assim. O professor falou, é lei. O professor mandou, eu tossi, eu tusso. O professor mandou abaixar a cabeça, eu baixo. Sempre foi assim, o professor falou que dois mais dois são quatro, são quatro. Desde pequenininho, assim. Agora, essa geração nova, que já tá irritante também, bem irritante. Recado para meus filhos, irritante, bastante. Já também contestam tudo. Isso aqui é roxo. Ai, me preva que é roxo. Mas, já são contestadores demais. Mas, por exemplo, a minha geração não podia contestar. E agora, contesta disso. Nem o pai, nem a Deus o livre. Meu pai falar alguma coisa e eu tentar... Mas, no ano, ele só fazia... Pronto. Não, acabou. Come, já engole o choro. Vai dormir, porque o pau vai pegar. Então, a gente já vinha... Muita gente, muitas gerações vieram disso, de não poder contestar. E é essa geração que muito consome essas informações do jeito que chegam. Não se acostumaram ainda. Em compensação, eu vejo gerações mais recentes, que já são acostumadas a contestar tudo, que também consomem sem pesquisar. É preguiça. Nós somos um país de preguiçosos... Não somos? Somos. Muito. O Brasil é um país de gente preguiçosa. Ler um livro dá trabalho, cara. Tem gente que não abre uma revista ou um livro pra ler porque dá trabalho, mas fica nesta bosta o dia inteiro lendo o post de todo mundo. Ele já leu 50 livros, se ele juntar o que ele já leu. E expondo a opinião como se tivesse certeza de como o mundo funciona. Esses dias uma moça postou uma foto dela de maiô. E ela não tem problema nenhum estar acima do peso. E ela começou a receber xingamentos horrorosa. Tu acha que isso é bonito? Quem que tem o direito de entrar na rede social de outra pessoa pra ofender? Nós chegamos a esse ponto. Que ninguém procura informação. Que a ofensa é gratuita. Por quê? Exatamente o papo do começo. Todo mundo hoje pode dar opinião. Sobretudo. Até sobre o maiô da moça. Fala, Sapiens. Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha. Nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu.